Um ótimo dia a todos. Nós vamos estudar uma pergunta. Para que está ocorrendo tudo isto no planeta Terra. Inicialmente nós vamos rogar a Jesus para que a gente possa tirar o máximo proveito destas reflexões, deste estudo. Não queremos ser dono da verdade, mas apenas contribuir para nós melhorarmos os padrões mentais de todos que estão ao nosso redor. Vamos, portanto, voltando aqui, rogar a Jesus para tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É após o estudo nós colocarmos algo em prática. Nós seremos cobrados pelas nossas obras. É muito importante o estudo, a parte teórica, mas seremos cobrados pelas nossas obras, pelo bem que deixamos de fazer. Portanto, fica aqui a tarefa com a graça de Deus. Eu tenho o hábito de abrir esse tipo de estudo com um texto do poeta, jornalista, gaúcho, Mário Quintana, que morreu em 1994 e deixou uma contribuição maravilhosa para a população. Esse texto que me acompanha e eu tenho o hábito de reler e refletir antes de dormir todas as noites. Alá Santo Raustinho, copiando a ideia de fazer um balanço do dia e tirar o máximo proveito, eu tenho o hábito de reler esse texto que eu vou passar para vocês. O Mário Quintana dizia, nós temos três professores importantíssimos, o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz indica o que nós não precisamos mudar. Já atingimos um determinado estágio e não precisamos mudar. Já o momento triste tem que ser olhado com mais carinho, porque ele indica o que nós devemos mudar. Não é o outro, é nós. Não é o Estado, não é o governo, é nós. É a melhoria interna. A melhoria externa, ela é necessária, contribui sim, mas a mais importante é a melhoria interna. É onde nós temos que mudar. Já o momento difícil, ele nos mostra que nós podemos muito mais. Ele comprova que nós somos filhos de Deus e que viemos aqui para nos transcender, para nos superar. E são nesses momentos que a gente utiliza todas as forças que estão aí e que geralmente estão aí armazenadas, desperdiçadas com o maior respeito, no inconsciente, no consciente. São nesses momentos que nós somos testados e mostrados que nós, repetindo novamente, nós podemos muito mais. Nós temos que acreditar fielmente, firmemente nisso. Eu agradeço esses três professores que o Mário Quintana deixou uma observação, uma visão fantástica. E aí fica a sugestão, antes de dormir, fazer um balanço do dia e tirar o máximo proveito. Eu gosto aqui apenas de uma observação. Na minha opinião, maturidade espiritual é quando você para de tentar querer mudar os outros. Você pode contribuir, desde que seja autorizado, com observações, sugestões, jamais julgamento, mas apenas colocações. Mas querer mudar os outros não é por aí. É um tema que merece uma palestra. É um tema, e queiramos ou não, a gente sempre tem essa tendência de querer mudar o externo. Sendo que nós temos que mudar o interno. Nós temos que cuidar da nossa vida, que já é muito, e a gente, de repente, quer cuidar da vida dos outros. Não tem sentido. E fica aqui também uma outra observação. Na minha opinião, o que é uma pessoa realizada? É aquela que tirou o máximo proveito dos momentos tristes e dos momentos difíceis. Isto sim que é uma pessoa realizada. O máximo proveito dentro do cristianismo. Com a graça de Deus, logicamente. E vamos aos nossos estudos. É sabido que tudo o que ocorre na vida tem propósitos. Geralmente, múltiplos propósitos. Esses propósitos são mecanismos inteligentes para nos ensinar a viver, nos ensinar a nos curar, a se curar. Quando eu falo se curar, é eliminar os defeitos, que eles são perecíveis. Eu, há 30 anos atrás, já tinha defeitos que hoje eu não tenho mais. Estou descobrindo novos. Estou descobrindo conforme a gente vai convivendo. A gente vai percebendo, descobrindo tantas imperfeições. E, portanto, nós estamos aí, em resumo, numa escola, aprendendo a viver, num hospital, curando as nossas almas. E também tem o propósito de nos libertar de medos imaginários, problemas imaginários, crenças, ilusões, que nos aprisionam mentalmente. Então, todas as ocorrências têm esses propósitos maravilhosos que fazem essas três instituições funcionarem e fazem a gente progredir. Porque, se nós viemos aqui para progredir, é necessário a mudança. E, para que ocorra mudança, surgem todos esses propósitos. Quais são as três instituições? Escola, hospital e prisão. É muito importante a gente ter em mente isso. Em resumo, as três únicas moedas que nós vamos levar daqui são aprendizagem, cura e libertação. Temos que agradecer estar na vida. Vamos parar para observar. Nos anos 80, veio a AIDS, HIV. Depois de um tempo, nós conseguimos enxergar que aquilo não era por meio. Lógico, nada é por meio da casa, mas aquilo não era por meio da casa. Aquilo visou, a epidemia da AIDS visou frear aquele ímpeto que surgiu, aquele ímpeto, aquela revolução que surgiu entre os Beatniks, na década de 60, nos Estados Unidos, entre os jovens. O que eles tinham como propósito, os jovens Beatniks, de ampliar, ampliar nas vertentes artísticas, literárias e sexuais. Isso tudo regado a álcool e a drogas. Estava na cara que o bem não estava presente. E aí surgiu a AIDS e freou. Imagina se não tivesse surgido a AIDS, o que seria? Por isso a natureza, como a natureza, com letra maiúscula, a vida era extremamente inteligente. Não tem sentido, não. O bem vai predominando. Por isso que nós temos que aprender a pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Utilizar palavras positivas. Nós temos a imprensa, que eu vou aproveitar, a imprensa tem utilizado muitas palavras, de uma forma repetitiva, não positivas. A imprensa não é positiva, porque a positividade não vem de... Então, nós temos que refletir, principalmente nesses momentos, quando deram energias boas. E surgiu a tal da AIDS para frear. E aí a pergunta, quais são as finalidades dessa nova coronavírus que está aí nos nossos tempos? Qual é a finalidade? Vamos fazer algumas reflexões. São várias hipóteses. Uma delas é que a maior parte da sociedade hoje inverte o que está escrito na Bíblia. Lógico, Deus acima de tudo. E depois vem família, desenvolvimento espiritual e trabalho. Mas o que ocorreu nos últimos tempos? O trabalho assumiu uma posição de topo na importância praticamente da maior parte da população da Terra. Existem estímulos e a ausência do bem está presente aí, viu? A ausência do bem. Vocês me entendem quando eu falo ausência do bem, né? O mal está presente aí. Vão aumentando as necessidades, vão aumentando. E, naturalmente, o ser humano não quer ficar para trás, geralmente. Não quer, lógico. Tem que bancar a estadia, não pode faltar. E tem medo de não ter atenção. E aí, resultado, investe praticamente tempo, todas as energias no trabalho, invertendo isso. Resultado, consultórios psicológicos cheíssimos de pacientes. Não tem sentido. Está escrito lá no nosso manual do proprietário. Qual é a dificuldade de praticar o que foi escrito, dito, há mais de dois mil anos? Nós temos que reagir. O bem só está presente onde tem esforço. E aí, voltando aqui na importância da família, priorizar. Você vê que o coronavírus está forçando todo mundo ficar juntinho ali na família, se dedicar mais à família, menos trabalho. Lógico, o trabalho é necessário. Nós temos que voltar. Teve alguns exageros. Opa, não tem sentido o que foi feito aqui. Na minha opinião, nós temos que ter a quarentena. Mas nós temos que manter as atividades. O pessoal, muitos, não tem visão de quais serão as consequências nesses exageros que ocorreram. Com o maior respeito. Tem que manter, tem que ter a quarentena. O público-alvo, principalmente os mais velhos, sim. Nós temos que isolar. Mas serviços essenciais têm que ser mantidos. E ter feito isso com bastante sabedoria. Mas eu vou entrar aqui nessa questão. Voltando aqui para a família. A melhor escola, essa frase, esse texto é de Emanuel, mentor de Chico Xavier. A melhor escola ainda é o lar. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É ali, é ali, a melhor escola está ali, na família. É a melhor escola. Eu vou repetir, a melhor escola está ali, para receber as bases do sentimento e do caráter. Nós sabemos que o sentimento tem um poder eletromagnético enorme em relação ao pensamento. O poder, a física, a quântica está comprovando isso. O sentimento, portanto, é que Jesus só falava em amor, depois de muitas evoluções, o que vai nos restar lá na frente? Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Esse é um grande sentimento a ser desenvolvido, principalmente no lar, na família. E aí, é lá que a gente recebe todas as bases para se desenvolver no amor, ali que a gente recebe as orientações. As crianças, com aquela delicadeza, os torna brandas, são verdadeiras esponjas. E o grande progresso do espírito ocorre exatamente nas infâncias, nessas várias reencarnações. É ali que ele absorve. E as famílias deveriam ser, por favor, não estou generalizando, tem as exceções, deveriam ser um espaço para conversa, para desabafo, para respeito, para desenvolvimento da confiança, do pensamento, do sentimento, de tudo, da educação, da cura. Espaço, portanto, espaço de convivência. A cura está exatamente aí nesta convivência, nas relações. Segundo a psicologia moderna, a cura está nas relações. Então, a gente tem que se relacionar. Tem que se relacionar com o maior respeito aos fãs de smartphone. Sim, nós temos que se relacionar porque existe uma troca de energia quando nós estamos no presencial. Uma troca de energia importantíssima. A gente sempre aprende com o outro alguma coisa, só na troca energética que o ser humano está emanando e recebendo. E a gente percebe que muitas famílias não estão conseguindo. Os pais, de alguma forma, delegam, delegam uma parte da sua missão pelas escolas, pela babá. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui. Imagina, nós sabemos que o ser humano tem aí, nós temos uma média de 170 reencarnações depois que nós adquirimos a razão. 170 reencarnações segundo as psicografias que estão aí. Imagina, o marido tem 170 reencarnações em diversos locais do planeta ou até fora do planeta. Diversas reencarnações. Portanto, crenças, culturas, aprendizagens, curas, libertações totalmente diferentes. E a esposa também. 170 reencarnações totalmente diferentes, culturas diferentes, padrões mentais diferentes, crenças diferentes, locais diferentes. Enfim, quando juntam esses dois seres, não é fácil. Eu tenho que relembrar aqui que as diferenças não são defeitas. Tem gente que não consegue distinguir diferença. E acha que diferença é defeito. Não é. As diferenças não são defeitas. Aí surge a criança também com um bocado de reencarnações. Por volta aí de 170. Este é a grande escola, hospital e prisão que Deus criou, com maior respeito, uma sabedoria que foge das nossas compreensões para que possamos evoluir. Por isso, acredito eu, que pós esse vírus que está aí, que vai passar, com certeza, uma boa parte da humanidade vai estar priorizando mais a família. Uma boa parte. E eu gosto de lembrar que 50%, um dado recente, 50%, aproximadamente, dos jovens com dependência de drogas nos Estados Unidos, são filhos de pais separados. Quando ocorre uma separação, tem os seus motivos, nós espíritas respeitamos a separação, não julgamos, não condenamos, faz parte. O importante é que estejam com amor, não julgamos, mas quando ocorre uma separação, é muito importante os pais duplicarem, triplicarem, quadruplicarem a atenção. Porque eles continuam sendo pais, independente da separação. Como ocorre em famílias que os pais estão ali naquela união permanente, mas praticamente separados, não dando a devida atenção aos filhos. Então, olhem com carinho, reflitam nisso, nós temos que dar bastante atenção aos filhos, que estão hoje, de repente, ficando mais tempo com o celular, o smartphone, do que na convivência com os pais. Não tem sentido. E outros motivos, esses países sujeitos à contaminação, praticamente uma boa parte, Se nós repararmos bem, eles deixam muito a desejar os padrões de higiene. Vamos pegar a Europa Latina. Meu Deus, eu conheço muito bem os europeus latinos. Deixam muito, muito, não é pouco a desejar a higiene. Pegam em euros, pegam na comida, pegam no celular. Uma coisa assim, horrível. E muitos, desculpa, não quero entrar na questão de tomar banho devido ao inverno. Não vou entrar nessa questão. Certa vez, eu estava na Itália e falei, se o vírus entrar aqui, meu Deus, não dá. A gente já veio analisando desde H1N1. Esse vírus está aí presente. Uma ingenuidade desses países do primeiro mundo. Não ter educado essa população, principalmente os velhos. Cabeça dura, geralmente. Eu conheço muito bem. Aqui corre sangue italiano. Eu conheço, não estou aqui julgando os italianos. Mas que deixam a desejar a higiene, deixam. Portanto, será uma grande aprendizagem para essa população, no século XXI, parece piada, aprender a lavar a mão. Tem que lavar por cima. São, no mínimo, 20 segundos. É muita ingenuidade, país primeiro mundo, não saber lavar a mão. É muita ingenuidade. Meu Deus, não tem sentido. É vergonhoso. E aí as consequências estão aí. A gente sabe, nós espíritas, que não é por melhor acaso. Isso tem a ver aí com vidas anteriores também. Principalmente o domínio romano, aquela prepotência, aquele orgulho. Ainda tem resquícios lá na Espanha. O que a Espanha fez com a América do Sul, meu Deus. Meu Deus. Então, mesmo com a África, dividindo a África. Depois da Primeira Guerra Mundial, dividiram a África a nível de explorações. Quer dizer, é o amor e caridade fluindo com a graça de Deus de forma extremamente inteligente. Ação e reação. E aí, desculpa. Essas populações estão percebendo que a sua falta de higiene afeta o outro do outro lado do mundo. Nós estamos conectados. Isso é maravilhoso. Porque amplia a percepção. Amplia a percepção de que o coletivo é muito mais importante do que o indústria. individual. Muito mais importante. Essa escola ocidental do individualismo. Isso está em decadência. Está desabando. A outra razão. Meu Deus. A necessidade dessas autoridades médicas e científicas terem elaborado um planejamento. Isso já era esperado. Eu, professor da área, já estava esperando. Já estava esperando isso. Eu tenho testemunhas ao meu redor. Pergunto para os meus amigos. Era questão de tempo. Não terem um planejamento. Não estou dizendo construir grandes hospitais, mas estar preparado. Ter um planinho B, um plano C. Esse pessoal não tem o hábito de ter plano B, plano C. São otimistas no planinho A. Se é que tem aí um planinho A em alguns países, com o maior respeito. Não tem sentido não ter feito essa prevenção. Desculpa a minha opinião. Vocês precisam concordar. Eu gosto muito do Aaron Buffet, mega investidor, filantrópico. Tem ajudado muito neste momento histórico. Pouca gente sabe. Porque essas pessoas não divulgam. A imprensa fica ali ao redor, mas não acaba descobrindo tudo. Então, a frase dele, fantástica. Ele diz o seguinte. O Aaron Buffet, americano. É nas ressacas que descobre-se quem estava nadando sem roupa. Eu vou repetir. É nas ressacas do mar, quando o mar abaixa. Que descobre quem estava nadando sem roupa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que é na crise que você percebe quem está preparado e quem está despreparado. Tem muito fingimento aí. Tem muita coisa artificial. E aí ocorre que está ocorrendo. Em todos os sentidos. Em todo sentido financeiro. Em todo sentido psicológico. As pessoas não estavam preparadas. É para refletir. E agora, século XXI. Estamos no século XXI. Não tem sentido em alguns países. Vamos pegar a China, a África e outros. Consumirem determinados animais que possuem bactérias extremamente resistentes ao nosso anticorpos. Nós não temos anticorpos para nos proteger perante bactérias que esses animais, certos animais que eles estão consumindo têm. Chegou a hora de mudar isso. Não tem sentido. Os animais são seres vivos. Grandes mudanças virão. Considerando que nós já temos alternativas. Nós temos alternativas aí de montão que pode substituir. E aí é muito importante surgir aí uma imandade. O Brasil hoje exporta muito grãos, muito alimento para fora. Chegou a hora de refletir e causar uma mudança nesse sentido. E chegou também a hora, já que nós estamos falando em momentos, de olhar com carinho para alguns países em situações extremamente precárias. Precárias precárias. Países que foram explorados, estão sendo explorados em seus minérios. É o caso da República Democrática do Congo. No ano passado eles tiveram mais de 200 mil infectados. Morreram por volta de 3 mil pessoas. Sabe do quê? Do sarampo. Essas vidas poderiam ser salvas com uma atitude simples de tudo que nós temos. Ciência. Eu estou falando de sarampo. Uma atitude simples. Vacinação. Vacinação. E olha que poderia ter sido pior. Nós temos que agradecer os médicos sem fronteiras e outras organizações não governamentais que fazem um trabalho excelente na África, no Oriente Médio. Não tem sentido mais. Nós aqui, nós aqui em alguns países com determinadas condições, o Brasil está entre as dez maiores economias. Nós somos ricos. Infelizmente com muito desperdício. Eu não vou entrar nessa questão, mas com muitos desperdícios. Não tem sentido a gente estar assistindo isso ali na África. São irmãos. Eu acredito que após passar essa situação desse vírus, vai ocorrer uma troca maior. Nós somos irmãos. Fraternidade. A palavra fraternidade tem a ver com irmandade. É característica de irmãos. Eu estou me lembrando aqui que eu perguntei para um amigo empresário que ele fez uma das rotas daqueles caminhos em Santiago Compostela. E ele expôs 29 dias andando e ele comentou, falou, olha, algo muito interessante. A gente sai com a mochila carregada de comida. Olha, tem tudo a ver aí com os excessos. E conforme nós vamos caminhando, na saída é um hábito para quem faz esse trajeto de meditação, doar comida para quem está chegando. Porque quem está retornando do outro lado, porque saem pessoas dos dois lados. Quem está retornando, a comida vai ficando escassa. Então, você doa comida para ficar mais leve a mochila e ajuda quem está retornando, que a comida acabou. E assim, conforme a sua comida vai acabando, lá no final as pessoas vêm doando comida. É algo maravilhoso que ocorre nessas rotas. E aí eu perguntei para ele, o que você tirou 29 dias andando? O que você aprendeu? Sabe o que ele me falou? Eu descobri algo fantástico, Davidson. Não precisa de muito para se viver. Não precisa de muito. Aquilo me balançou. Fiquei lembrando do meu avô, bisavô, tataravô, que não precisava de muito para viver. Será que nós estamos complicando? Será? É uma pergunta. Tem um texto maravilhoso do Chico Xavier, o supérfluo necessário, que eu vou ler para vocês. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter pais. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter peça. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam um supérfluo, outros apenas o necessário. Meu Deus, é para refletir essa contribuição do Chico Xavier. O instinto, está lá na pergunta 702 do Livro dos Espíritos. O instinto de conservação é uma lei natural? É uma pergunta. Sim, é uma lei. Todos nós temos o instinto, que é esse impulso interior, que faz a gente agir inconscientemente, de uma forma adequada para sobreviver. Alguns têm um, alguns seres vivos, têm um instinto maquinal, outros racionais. Outro racional, um instinto. Deus, pergunta 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, forneceu-lhe sempre os meios? Se Deus deu a necessidade de viver, lógico que ele deu os meios. Se tem problema, tem solução. É que muitos não compreendem, muitos não se esforçam. E o bem só está presente onde tem o esforço. Eu vou repetir, o bem só está presente onde tem esforço. Onde não tem esforço, eu desconfio. E Deus deu todos os meios para nós. Estou aqui lembrando do homem do deserto. Tem uma frase dita no filme Laurence da Arábia, que diz, não há nada no deserto e nenhum homem precisa de nada. Olha bem, não há nada no deserto e nenhum homem precisa de nada. Uma frase para refletir. Muitos homens, que estão escritos, estão ali detalhados na Bíblia, passaram pela Bíblia, passaram, desculpa, pelo deserto. Mas foi no deserto que o povo Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Foram 40 anos no deserto. Eu vou repetir. O povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus, no deserto. Vamos lembrar aqui de João, o apóstolo João Batista, que viveu muito tempo no deserto. Ele pregava no deserto com roupa simples, comida. O essencial apenas. Eu acho um absurdo, no século XXI, as pessoas não aprenderam ainda a mastigar. Nós devemos mastigar 32 vezes, com o celular, com tudo desligado, concentrado na alimentação do corpo, que é sagrado. Esse empréstimo de Deus. 32 vezes. Como as pessoas têm preguiça, ou estão aceleradas, têm muita coisa para fazer, aquela coisinha da vidinha moderna, uma boa parte dessa comida que entra, entra só para passear. Não é aproveitada. Nós jogamos, nós, muitas, muita comida fora, porque nós sabemos mastigar. Nós sabemos. Os dentes estão aqui na entrada. Vocês acham que estão de enfeite? Não consegue mastigar 32 vezes no século XXI. Eu quero vencer. Eu quero... Acordem, gente. Não consegui. Dica. Comer menos e mastigar mais. Não tem sentido encher a pança. Depois saí. Caminhando, fazendo exercício. Que absurdo. Que desperdício. Século XXI. Nós estamos no século XXI? Confirma aí. Que planeta. Meu Deus do céu. Por isso, isso tudo que está acontecendo tem a ver. Para a gente acordar e progredir. E quando a gente está... Vamos aqui comparar o deserto, que não tem nada, não tem sombra, não tem comida, não tem água, com os nossos desertos emocionais. Onde muitas vezes a gente não encontra saídas. São esses momentos difíceis, maravilhosos, que a gente é forçado a voltar para o departamento eu e ouvir a voz de Deus. É no silêncio. E eu pergunto aí. Quem pratica o silêncio pelo menos? Pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia. E responde. São poucos. São poucos. Poucos. E aí... Deus não me ajudou. Ah, meu Deus do céu. E aí... É nesse deserto emocional, aqui trazendo para a nossa realidade, que a gente aprende a se desenvolver na esperança, a confiar em Deus. Olha o tanto que Deus tem feito por nós. Só nos ter dado a vida. Eu pergunto. Quem seria eu se não tivesse sido criado? É uma pergunta, por favor. Não mergulhe muito nessa pergunta que foge das nossas compreensões. Ouvir a voz de Deus. Confiar. Eu vou usar uma frase que os evangélicos usam constantemente. Deus é fiel. E aí é o momento para nós reduzirmos o nosso egoísmo. O que é o egoísmo? É eu, eu. O eu vai ficando tão grande que eu não consigo olhar para o outro. Jesus pregou. Servir o próximo. E aí? Tá lá. Iniciamos a oração dominical. Pai nosso que estás no céu. Se é um pai nosso, é um pai único. Nós tratamos o próximo como irmão. E a gente sabe que o egoísmo é ignição para a solidão. É a chave para a solidão. O que tem de gente sozinha, isolada, por causa do egoísmo. Em asilos também foram ali abandonados. Pessoas que levaram muito a sério o egoísmo. Estou falando a sério, invertendo os fatos. Não tem sentido. E aí eu vou deixar um recado. Uma frase de um escritor britânico, Elos. Ele dizia que a civilização está em uma corrida. Ele disse isso em 1920. A civilização está em uma corrida entre a educação e a catástrofe. Educação e a catástrofe. Olha aí o recado. Tudo isso está acontecendo por quê? Por falta de educação. E aí existem três tipos de pessoas que nós podemos mapear de uma forma superficial. Por favor, se jogar isso no campo da psicologia, isso aí abre um bocado de razões, de fatores. Mas três tipos de pessoas de uma forma simplificada. As que deixam acontecer. As que deixam acontecer. Fica ali em cima do murinho, o famoso em cima do muro. As que fazem acontecer. É uma minoria. Uma minoria que fazem acontecer. São proativas. E as que perguntam o que aconteceu. O que aconteceu. Eu espero que todos vocês que estejam ouvindo façam parte dessa minoria. Que eu gostaria que fosse uma maioria. As que fazem acontecer. Pelo menos ficar em oração. Pensamentos positivos. Desliga a televisão. Porque a televisão está exagerando. Tudo bem, nós temos que comunicar, mas muito exagerar. A televisão com raridade traz algo positivo. Reflitam nisso. Façam parte desse grupo. Eu desejo aqui, com muito amor no coração, que todos, todos, acreditem que isso vai passar. Fala do mentor do Chico Xavier. O Chico Xavier, uma hora isso vai passar. Eu aprendi, inclusive, porque eu curto espaço de tempo como engenheiro da Marinha de Guerra. E lá eu aprendi em treinamentos de campo de concentração. Esta frase. Calma, pessoal. Uma hora isso vai passar. E o campo de concentração não tinha inimigos. Não tinha inimigos. Imagina ir lá na Alemanha, na Segunda, na Áustria, na Segunda Guerra Mundial. Então, reflitam. Uma hora isso vai passar. E vamos deixar de falar tanto nesse vídeo. Lógico, temos que ter a disciplina de tomar os devidos cuidados. Distância, lavar as mãos, não pôr a mão no nariz, os olhos na boca. Aqueles cuidados todos que já foram muito bem divulgados. Eu desejo para todos que Deus abençoe a todos. Com a graça de Deus, muitos pensamentos positivos, positivos, repetindo, repetindo, com o maior respeito. Uma hora isso vai passar. Alô amigos, meu nome é Sidney Fernandes e nós vamos mais uma vez tratar de alguns assuntos ligados à nossa saúde emocional. Por que sofremos? Qual é a razão do nosso estresse? Das nossas dores da alma? Por que motivo nós, às vezes, achamos que a vida não vale a pena? Enfim, as várias doenças por que passamos nesta vida e que, às vezes, aparentemente, não tem nenhuma causa. Felizmente, a doutrina espírita nos traz a explicação para todos os assuntos, todas as dúvidas, as dúvidas filosóficas que venhamos a ter. Uma das perguntas que as pessoas costumam me fazer, e eu tentei respondê-las no meu livro A Felicidade Tem Pressa, é relacionada com o sofrimento. Por que sofremos? O sofrimento incomoda, nos tira a concentração, até para tentarmos cumprir as ideias relacionadas com a justiça divina. Uma certa ocasião, os discípulos, segundo Humberto de Campos, teriam indagado a Jesus por que não suprimir a dor, o sofrimento. E, então, numa certa ocasião, numa narrativa que ele nos traz, os discípulos teriam dito assim para Jesus. Será que, se as dores fossem suprimidas, se todas as doenças fossem curadas, não teríamos melhores condições para instalar o reino de Deus? Olhem só essa proposta dos discípulos, segundo Humberto de Campos. Isto é, eliminar da nossa vida a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência. Então, Jesus concordou de fazer uma experiência. A partir daí, ele primeiro libertaria os vários enfermos, antes das suas pregações. E, então, na primeira vez que ele fez essa experiência, quando ele terminou, não havia mais ninguém para ouvir o seu sermão. Cada um apresentou uma justificativa, uma desculpa. Assim que se viu livre da doença, alegou que tinha alguns afazeres, alegou que precisaria mostrar para os seus parentes, seus amigos, que ele estava a são. Enfim, várias desculpas. E Jesus ficou apenas ele e os discípulos. Decepcionados, os discípulos concluíram que, infelizmente, ainda era necessária a dor, ainda era preciso o sofrimento para que as pessoas se interessassem em se melhorar, em mudar o seu interior, para depois, então, receberem a cura vinda de Jesus. Diga-se de passagem, antes de eu concluir, mostrar a conclusão de Humberto de Campos com relação a essa proposta, que Jesus costumava despedir-se dos enfermos que eram curados por ele, com essa frase famosa, né? Vai, tu, e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Bem, está implícito aí, quando Jesus fala desta forma, que a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência, que ele havia acabado de curar, havia tido uma causa anterior. Vai, tu, e não peques mais. Isto é, você estava com esse problema que eu acabei de curar, com essa doença, porque você pecou, porque você errou no passado. Esta sua dor era, simplesmente, uma consequência do que você fez de errado. Então, olha, toma juízo. E a partir de agora, não erre mais, porque senão a doença vai voltar. E quantos casos nós vemos na Bíblia, de criaturas que se curaram, mas não deram qualquer atenção à palavra, ao verbo, ao convite de Jesus à renovação, e a doença voltou. Jesus curou, eles acharam que estava tudo bem por aí mesmo, e continuaram errando como erraram antes, e a doença retornou. Voltemos agora a essa proposta anotada, registrada por Humberto de Campos. Os discípulos sugeriram, e ele inverteu, né? Geralmente, ele fazia primeiro o seu sermão, depois ele curava os doentes. A pedido dos discípulos, ele inverteu. Ele primeiro curou, e depois foi fazer o sermão. Ele percebeu que não havia ninguém para ouvi-lo. E Jesus, então, explicou aos discípulos. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento ajuda o homem a esclarecer-se, ajuda o homem a esclarecer-se para a vida mais alta. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível conduzir o rebanho humano para as culminâncias do paraíso. Perceberam, caros irmãos? Os Espíritos superiores, eles não se comprasem com as nossas dores. Eles não se sentem bem com as nossas dores. mas chegam à conclusão de que é um mal necessário. É a única maneira de fazer com que a gente reflita. Faça o melhor a partir daí. E como nós somos, assim, muito pragmáticos, nós aceitamos a proposta de Jesus. Bom, então eu vou dar uma melhorada na minha vida para que as condições da minha vida sejam melhores. Daí, então, irmãos, mesmo com o sofrimento incomodando, tirando a nossa concentração, é bem provável que nós não estejamos ainda preparados para suprimir, para que sejam suprimidas as dores das nossas vidas. mas isso acontece em todos os planetas em que nós vamos viver? Claro que não. É que aqui na Terra ainda predomina ainda o mal terrível, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Em outros planetas, como para este que a Terra está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, não há mais a predominância do mal. O mundo de regeneração, que não vai acontecer assim de uma hora para outra, mas já há sinais de que estamos caminhando para ele, no mundo de regeneração, as almas são mais cordatas. Richard Simonetti fez uma comparação uma certa vez com o nosso lar. Sabe, essa colônia que fica em cima do Rio de Janeiro, e ela fica bem no meio do umbral. Por que que a situação lá é agradável, o céu é azul, as pessoas se dão muito bem, o ambiente é muito gostoso lá? Porque há um compromisso dos habitantes de nosso lar de só pensar e falar coisas produtivas, interessantes que guardem com relação com a bondade, com a solidariedade, com o respeito às coisas de Deus. No mundo de regeneração, é isso que vai acontecer. E mais, Richard Simonetti diz que nós já temos aqui na Terra algumas pessoas que já denotam esse comportamento maravilhoso que um dia vai predominar na Terra. São pessoas dedicadas, Richard viajava muito, ele ia em muitas instituições, e encontrava sempre pessoas dedicadas, pessoas que deram a vida em favor do próximo, do semelhante, abriram mão de sua vida. Eu mesmo passei recentemente por uma instituição de Votuporanga e lá encontrei três pessoas totalmente dedicadas ao bem, pessoas que abriram mão das suas vidas em favor do semelhante, em favor da ajuda, em favor do progresso de um sem número de pessoas. este é o começo do mundo de regeneração, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, e nos mundos superiores o nosso corpo vai melhorando também, não é tão grosseiro como é aqui na Terra. Enfim, caros irmãos, daí nós chegarmos à conclusão de que, por enquanto, na Terra ainda há necessidade da dor, do sofrimento, da carência, da pessoa que ainda passa pela deficiência física, as doenças kármicas, e infelizmente ainda são coisas necessárias para nos impulsionar para o progresso. e diante do sofrimento, quais as atitudes que nós devemos assumir? Então, vamos supor que o nosso comportamento ainda exija dor, sofrimento. qual vai ser a posição que vamos assumir? De rebeldia, revolta, desespero, ou até de perplexidade, de surpresa? Ou será que nós deveríamos assumir uma situação de reflexão, serenidade, compreensão, e resignação diante daquilo que não é agradável, mas, por enquanto, é necessário? A primeira posição perante o sofrimento, a primeira atitude, é de buscarmos energias lá no nosso íntimo, porque quando nós melhoramos o nosso interior, quando ajudamos a nós mesmos, nós atraímos forças positivas do alto. Já falamos várias vezes que todos nós temos dentro de nós, ainda que sejamos completamente ainda obscuros, uma chama divina dentro de nós que precisa ser alimentada, é o nosso lado bom, que às vezes está ainda uma chama bruxuleante, ainda fraca, que precisa ser adubada, precisa ser, receber o combustível da nossa atenção. Temos que desenvolver esta chama boa, a parte boa do nosso organismo. Temos que ver o outro aspecto também. Aquilo que aparentemente nos parece uma desgraça, quando estamos na espiritualidade, representa uma retificação. Eu lembro de uma situação descrita por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, em que por várias encarnações, Júlio precisava daquilo que André Luiz chamou nesse livro de carvão milagroso. O que que é isso? é a encarnação, é a desgraça, a dor, mas para o Júlio que havia se suicidado lá atrás durante a Guerra do Paraguai, era uma coisa necessária para desbastar, para limpar, para filtrar as substâncias que ele havia traído quando agrediu seu próprio corpo através do suicídio. aquilo que geralmente debitamos para Deus, nossa, Deus não me ajuda, a minha vida é uma desgraça, Deus não premia nem pune, nós simplesmente colhemos aquilo que nós semeamos. desgraçados, ah, mas eu não fiz nada nesta vida que justifique a dor, o sofrimento porque estou passando, aí a doutrina espírita vem e nos alerta, quando nós não encontramos na vida atual a causa para os nossos sofrimentos, temos que buscar numa vida anterior. Agora, o espírita tem também a mania de dizer que tudo é oriundo lá do passado, tudo se deve à encarnação anterior ou encarnações anteriores, e é normal isso, porque se a gente procura a causa nesta vida no encontro, tem que procurar no passado, mas às vezes, caros irmãos, o plantio negativo que fizemos e que agora colhemos, não aconteceu 400, 300, 200 anos atrás, às vezes, aconteceu na nossa infância, na nossa juventude, quantas criaturas cometem barbaridades na adolescência e ainda na mesma vida colhem o fruto das suas más semeaduras. Nós, aquilo que às vezes achamos que é azar, que é castigo de Deus, nada mais é do que a colheita daquilo que semeamos em vidas anteriores ou às vezes nesta vida mesmo. A verdade é que muitas vezes ou no mais das vezes nós somos imprevidentes. Não cuidamos bem do organismo, então ingerimos coisas em excesso, coisas negativas, vícios, adotamos certas substâncias químicas que trazem uma felicidade momentânea com o tempo certo para acabar, mas com consequências desagradáveis para o nosso organismo, são as coisas que vêm de fora para dentro. ou comida a mais, ou comida indevida, ou vício, e tem também, ainda fruto da nossa imprevidência, aquilo que vem de dentro para fora. Então, quando eu alimento o ódio, quando eu não cultivo a espiritualidade, quando eu não treino a minha empatia, isto é, colocar-me no lugar do outro, quando eu não exercito o meu modo de ser um pouco melhor, isto é, com a gentileza, quando eu não adoto em meu comportamento a paciência, a tolerância, a solidariedade, e me falta no trato com o outro a misericórdia, a tolerância, são coisas negativas que vêm de dentro para fora. Eu me lembro de um caso em que na época de Allan Kardec, ele foi chamado por duas irmãs, duas senhoras, que estavam se queixando de que os espíritos não davam sossego para elas. Então, ele fazia uma bagunça tremenda, elas guardavam roupas dentro de um armário, no dia seguinte elas apareciam cortadas, queimadas, elas encontravam a casa às vezes completamente suja, barulhos, e Kardec foi lá, perguntou ao mentor espiritual, o fenômeno é autêntico ou tem alguma burla? Não, não, o fenômeno é autêntico, é um espírito que as está atormentando. e eu teria permissão de saber que espírito que é? Ah, sim, foi um servo delas que já morreu, mas fizeram dele o que melhor lhes aproveram, em outras palavras, como diríamos antigos, de gato e sapato. E agora ele voltou para se vingar, porque elas maltrataram-no muito, depois da morte ele voltou, por isso ele está atormentando a vida delas. E aí Kardec pergunta ao mentor, há alguma maneira de a gente resolver esse assunto? Olha, podemos evocar o espírito e você conversa com ele. E Kardec conversou com o espírito. E tudo isso que eu falei para vocês, Kardec descreve depois de conversar com o espírito. Ele havia sido um servo dessas senhoras e ele até usa um termo que eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim, de que usavam-no como se fosse uma mula, um animal, animal, e essas senhoras fizeram o que bem entenderam dele. Depois da morte, ele estava ali para se vingar. E aí Kardec conversou bastante com ele e tentou convencê-lo a lhes dar um pouco de sossego. E olha, até que ele concordou. E os fenômenos pararam por alguns tempos. Aqueles barulhos, as roupas que eram rasgadas, queimadas, enfim, aquele tormento da vida das duas senhoras. Para daria uns tempos voltar com toda a força, toda a energia. E aí Kardec ficou assim, surpreso. Afinal de contas, por que ele parou uns tempos e depois voltou? Converse com ele e perguntou para o espírito, mas você não havia se convencido? É, realmente, eu havia concordado com vocês de dar-lhes um pouco de sossego. Mas elas me chamaram de volta. Como assim? Elas, as atormentadas, chamaram-no de volta? Sabe que é? Elas precisam fazer a caridade, precisam mudar de postura na vida. mas, disse o espírito, não estou falando aqui da caridade do bem material, da caridade do dinheiro, do alimento, não, 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 não. Eu estou falando da caridade da língua. Essas duas senhoras, elas não poupam a vida alheia. Elas falam mal, caluniam muitas pessoas, trazem transtornos, trazem situações assim desagradáveis. Eu senti que elas não se modificaram, estou aqui de volta. Percebem, caros irmãos, como as coisas funcionam? o espírito fazia toda aquela bagunça lá e por os tempos ele parou porque elas se propuseram a se modificar, a se tornarem pessoas boas, pessoas de bem. Disse ele, pratiquem a caridade e elas acharam que a caridade representava tão somente de dar alguma esmola, ajudar uma pessoa com bens materiais, até que elas faziam isso, mas não era o suficiente. Elas precisariam mudar uma outra coisa que vinha de dentro delas, a maledicência. Daí o espírito dizia, enquanto elas não se modificarem, nós vamos ficar por aqui mesmo. o caro amigo que está nos acompanhando, está nos ouvindo, o caro espectador, pode às vezes falar assim, meu Deus, afinal de contas, até quando vai essa dor? Quando é que o bem vai se implantar aqui na terra, afinal? Kardec fez essa pergunta para os espíritos e eles responderam mais ou menos assim, quando os bons predominarem, à medida em que a terra for vencendo o egoísmo, o orgulho, gradativamente, aqueles que atualmente são recalcitrantes no mal, eles não terão mais espaço aqui. Hoje, eles são a maioria, mas a partir do momento em que ocorra essa substituição de espíritos, vindo para cá aqueles que alguns já estão por aqui. Richard Simonetti, na sua colocação, ele os identificou. São pessoas desprendidas que fazem o bem, ajudam o semelhante, elas existem sim, por enquanto elas representam a minoria. Mas quando é que o bem vai se implantar na terra? Quando pessoas boas como essas que existem, têm as suas obrigações, têm o seu trabalho, a sua família para cuidar, mas encontra tempo para ajudar o próximo, para colaborar com uma biblioteca, para ler histórias infantis numa pediatria, para fazer visitas no hospital, para auxiliar os poderes constituídos ou as ONGs no trato, no cultivo e na proteção da natureza, são pessoas que fazem parte desse mundo que vai surgir por aqui na terra. Então, aqueles que insistirem, os chamados recalcitrantes no mal, esses vão perdendo espaço. Essa transformação a que estamos nos referindo, caros irmãos, já foi dita pelo Jesus, pelo próprio Jesus. Ele mesmo afirmou, dizendo assim, que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não. Nós estamos nos aproximando, caros irmãos, desse momento transitório e nós poderíamos até dizer que a terra já abrigou no passado vindos lá de um planetinha chamado Capela, dos sóis de Capela, na época ainda neolítica, vieram os espíritos recalcitrantes no mal de lá e encarnaram aqui na terra. E eles vieram assim com muito poder intelectual, mas ainda desgastados ou atrasados no aspecto ético e moral e a maioria deles já voltou lá para aquele planetinho de Capela. Eles foram exilados, foram colocados aqui para refletir melhor e valorizar aquilo que eles tinham e não estavam dando valor. Com a terra está acontecendo isso agora. Segundo Allan Kardec, estamos nos aproximando desse momento transitório. à medida que uma nova geração de melhores habitantes começa a tomar lugar desses excluídos, desses renitentes no mal, desses recalcitrantes cuja presença barulhenta impede a ascensão do planeta terra, aí quando esse pessoal for substituído, essa nova geração for a maioria, nós teremos afastado o obstáculo para ascensão do planeta terra para que ela possa ir para o mundo mais elevado. Daí a resposta pergunta quando se implantará o bem na terra? Quando os bons predominarem? Será que nós estamos no meio desses bons? Coisa para se pensar. Que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto